Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rod, e a gente vai reagir a Shine. Príncipe do Fogo, aqui pra mim tá Prince of Fire, porque tá em inglês, eu não sei se o nome da música é realmente Prince of Fire, ou se é Príncipe do Fogo, mas não sei se é Príncipe do Fogo, música do Zuko, do Avatar, da Last Airbender, da série nova, da série Netflix, tá bom? Gosto muito de Avatar, assisti, o original, assisti, Lenda de Corra, tô assistindo agora a série, tô gostando bastante, tá bem interessante, é isso que a gente vai reagir hoje, caso de novo por aqui no site do canal, se inscreva aí, deixe seu like também que me ajuda bastante, tá bom? Se inscreve no meu canal secundário, tem o link aí na descrição, lá vão todos os vídeos que não são de música geek, que eu reajo nas lives, ok? E caso queira aparecer nas lives, onde eu tô gravando esse vídeo, tá o pessoal conversando, você pode aparecer por lá, reagir nesses vídeos antes deles indo pro canal, tá bom? Ver um monte de coisa que eu corto nos vídeos também, um monte de coisa por trás das câmeras aí, umas cacetadas aí basicamente, não sei, mas aparece por lá, tá bom? O link tá aí embaixo na descrição, é isso, mas assisti o vídeo. Príncipe do Fogo Uma realização ali do Shine Instrumental por Trixio, eu sempre falo Trixio, né? É o Try, não sei, Tri e Try Lick's Master, LBK e Stan James, só gente boa Guitarra de do Kri e do Hiroto Visual por Shine Príncipe do Fogo Próximo herdeiro do trono Um príncipe de alto valor Que não estava pronto pra lidar Com a guerra Sacrificar alguns Pelos Sem legenda Dizem não ter humanidade Além a gente do fogo A chama irá mostrar O que se espera A chama irá mostrar Lá atrás A chama irá mostrar As duas vozes bonitas A gente do fogo A chama irá mostrar O que se espera O que se espera De um príncipe Que foi marcado pelo próprio pai A missão que não esquecerá jamais Tudo em seu rosto e peito A cicatriz O ódio é o combustível perfeito Que é o avatar terá-lo por inteiro Não merece o trono Esquecer o passado A chama irá brasa O ódio foi um milhão Nem sobrou nada Sem marcas que recebeu O assado no rosto I'm a great feeling Desnecessário Desnecessário Não precisava humilhar Sobrou nada Sem marcas que recebeu O assado no rosto I'm a great feeling O que me restou Foi A chariante Of the way O príncipe vagando Por loucos traz danos Notícia se espalha Finalmente o avatar voltando Dragão do oeste Do meu lado Vem me abençoando Chegou-me a hora De mostrar que eu mereço o trono Quero em meu mal Vou sentir Vai serei o primeiro A conseguir Escondesse atrás de mais Esses leadzinho Esses leadzinho De guitarra atrás Imagina que seja do Hiroto Não sei se é do Trai Se foi do Trai Parabéns Mas eu já acho que é do Hiroto Porque sim É Porra, muito bonito Tem alguém gritando lá atrás Tem alguém fazendo Um escrimuzão lá atrás Não sei se é o Shire Então Mas você pode Queimando Quero mais volta Que espada Pra pegar o cabelo Tem sangue real Correndo no meu corpo Exalo igual fogo Com a chama Laceou Se quer sacrifício Me ensinaram bem Minha tripulação Reconhece também O anticacumulado Por todo esse tempo Não aguardo aqui dentro Então eu vou deixar queimar É minha última chance Pra um lugar distante voltar Um dia eu já chamei de casa É de casa Certeza ele iria se apoiar Mas o controlado precisa soltar Eles querem brincar, então vamos brincar Pode esperar O espírito e o corpo é um som Sinto que eu preciso descanso Mas eu vou sempre fazer um sentimento A chama é minha frase O ódio foi em mim Nem sobrou nada São marcas que recebi Passando meu rosto Amado e feliz E o que me rechou foi E o que me rechou foi O que me rechou foi O que me rechou foi Cristo Música incrível do Shine Eu não ouvi nenhuma música do Avatar De nenhuma outra pessoa Ainda ouvi Ah não, ouvi sim Mas eu ouvi Era do desenho Não era do live action Ouvi do WLO Do Aang Instrumental Absurdo Né As guitarrinhas Essa bateria Na música Shine é o verdadeiro Príncipe do Metal Cora Da música geek É o príncipe do Metal Cora É a música geek É Incrível Eu fui aqui na descrição Rapidinho pra ver Quem tava cantando ali Gritando Eu falei assim Acho que é o Darkus O pessoal precisa de uma gritaria Faz o que? Alô Darkus Você poderia Geralmente né Tem as pessoas que sabem gritar Muito bem por acaso Até o Vercel lá Que canta os Death Metal Grita pra caralho Tenho visto Os vídeos dele Nos Reels Ele tem gritado Muito e muito bem Então alguém pra se olhar Com relação A esse tipo de música Se você gosta de uma gritaria Procura o Vercel É um cara muito bom Mas eu imaginei que fosse o Darkus Eu falei assim Provavelmente é o Darkus E era o Darkus mesmo Cantando ele junto com o Shine Acho que tava um pouco Do screamo do Shine Ele também Na música Clipe normal Bonitinho Com as imagens Da série né Em série Mas muito bem encaixadas Muito bem desenvolvidas Junto com a música Mas instrumental Insano né Guitarona Braba A bateria A virada As viradas né Da música As quebradas De guitarra E as viradas Gerais assim Da música Incríveis Incríveis Junto com uma letra Como sempre O Shine é uma letra Sempre muito sensível Muito bem Desenvolvida né Com uma interpretação Muito boa Personagem também Nunca de modo algum Nem quando é alguma coisa Que eu veja do Shine Que eu nunca ouvi falar Eu nunca assisti Eu consigo ter essa conexão Consigo ter essa identificação Do personagem né Porque acho que o Shine Consegue trazer isso muito Na letra Na interpretação dele De modo geral né Então é isso Mas uma música incrível Do Shine Caso você seja novo por aqui Não seja inscrito no canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante Como eu falei lá Inscreve no meu canal secundário Que é pra onde vão os vídeos Que não são de música Que tá bom Tá aí na descrição O link Caso queira dar um link Pra eu rejear alguma música Aqui no canal Tem um link aqui embaixo Que é do tipo Aí você vai lá É por Pix A partir de 10 reais Pra eu rejear uma música Demora pelo menos Uma semaninha Pra a música sair Tenha isso em mente Que é pelo menos Uma semana Às vezes sai antes Mas pelo menos uma semana Ela pode Provavelmente vai sair Até 7 dias Ou depois Tá bom Você tem acesso antecipado Aos vídeos aqui do canal Às vezes eu libero aí 3, 4 dias de vídeo direto Você vai lá no canal Você vai na página principal Você vai lá embaixo Tem tipo Vídeos pra membro Tem lá tipo 5, 6, 7, 8 vídeos Liberado já pra 2, 3 dias E só vai Você vai poder ver Quando for liberado Pra todo mundo Caso você queira ver antes Caso você queira virar membro E já me ajuda também A partir de 5 reais Me ajuda muito Não é 5 reais por semana Não é 5 reais por dia Tá bom 5 reais por mês Ajuda bastante E você tem acesso antecipado Aos vídeos Tá bom Tem outros valores lá Caso você que tenha interesse Em algum outro Dá uma olhadinha aí embaixo Dá uma lidazinha E aparece nas lives Eu tenho gravado Todos esses vídeos em live Tá bom Tem um linkzinho das lives Aqui embaixo Aparece por lá Dá um donate ao vivo Conversa comigo ao vivo Você vai ser muito bem-vindo Larga um prime lá pra mim Caso você tenha Também vai me ajudar bastante Caso queremos Qualquer rede social Minha também tem Todos os links aí embaixo Pra ficar por dia Em tudo que eu faço Todas as coisas que estão postando Quando dá algum problema também Principalmente no Instagram Tá bom É isso gente Obrigado Até o próximo vídeo Valeu